Música Alô, estamos de volta com o programa Coração Sertanejo Tô pedindo licença pra entrar aí na sua casa Nós temos que pedir licença, compadre Ó, claro, licença pra nós chegar com o programa Coração Sertanejo Você que tá tomando o seu cafezinho Isso Obrigado pela sua audiência, continue com a gente durante todo o programa Não vamos fazer igual o Carlão, que vai chegando, pegando pão de gê e tomando café E passando vontade na gente Passando vontade na gente Deixa eu ser, Carlão, você me paga Vamos abrir o programa de hoje com o Mócio Sertanejo Nada boa, demais da conta Um sertanejo universitário pra você Na voz de Carlos e Matheus Música Você não deu valor, você me abandonou Cruzou do meu amor e depois me jogou fora Agora que estou feliz com o novo amor Você caiu a ficha e vai sofrer agora Que não, mulher Música Você não tem noção Feriu meu coração Vai ficar na prisão Sofrendo de paixão Você não tem noção Feriu meu coração Vai ficar na prisão Sofrendo de paixão Você se arrependeu Você caiu a ficha e vai sofrer agora Você não deu valor, você me abandonou Usou do meu amor e depois me jogou fora Agora que estou feliz com o novo amor Você caiu a ficha e vai sofrer agora Segura, Gaitão Música Música Você não tem noção Feriu meu coração Vai ficar na prisão Sofrendo de paixão Você não tem noção Feriu meu coração Feriu meu coração Vai ficar na prisão Sofrendo de paixão Lá em cima Você se arrependeu E só agora entendeu Por que eu te procurava Quando se tem a paixão Me mexe com o coração A gente perde a estrada Você não deu valor Você me abandonou Usou do meu amor e depois me jogou fora Agora que estou feliz com o novo amor Você caiu a ficha e vai sofrer agora Você não deu valor Usou do meu amor e depois me jogou fora Agora que estou feliz com o novo amor Você caiu a ficha e vai sofrer agora Você não deu valor Você me abandonou Usou do meu amor e depois me jogou fora Me jogo fora, agora que estou Feliz com o novo amor Você caiu a ficha e vai sofrer agora Você caiu a ficha e vai sofrer agora Você não deu valor Ô, beleza, olha aí, ó Carlos de Mateus Modão, hein, cumpadre? Bom dia Bom dia, bom dia, PC, bom dia de Mateus Pra dupla Carlos de Mateus é um prazer imenso A gente tá lançando pro público do Brasil Essa nossa música nova, você não deu valor E graças a Deus, nesse tempo de carreira nossa Só bênção, só alegria, graças a Deus Isso é bom demais E pra nós é uma satisfação recebê-los aqui E de agora em diante nós vamos estar sempre juntos, né, cumpadre? Se Deus quiser, se Deus quiser, né, Mateus? Isso, porque vocês já estão fazendo parte Da família Coração Sertanejo Que coisa boa, é um prazer pra gente Isso, em nome do supermercado Badião Smart 101 ofertas pra vocês Todos os dias Você não pode perder, dona de casa Vai lá, fazer suas comprinhas Lá, o pessoal de lá vai atender vocês com aquela alegria Em nome também da Autoelétrica Carneiro Olha, você que tá com problema no seu veículo Procure a Autoelétrica Carneiro Alternadores, motor de partida E lá presta-se qualquer tipo de serviço Na parte elétrica do seu carro O endereço está aí na sua tela Pra você anotar Autoelétrica Carneiro Espetaço Você que tá fazendo aí a sua festa Não perca tempo Vai lá, ó, o espetácio tem Prontinho pra você Você não vai ter trabalho nenhum, né, cumpadre? E o tempero? É, o tempero é de primeira qualidade Lá na rua Otacílio Pinto É só você chegar lá e tá lá juntinho Do armazém Nossa Senhora da Abadia O telefone 32426418 Espetaço Você não pode perder Eu quero lembrar pra você Vamos comprar lá na Velhos Calçados, né? Opa, lá na Velhos Calçados é mais barato E tem tudo que você precisa Vai dar um presente pra sua namorada Pro seu namorado Que você tem até 12 vezes pra pagar Uma moleza Uma moleza Você vai ficar do mais satisfeito Isso, Velhos Calçados A equipe alegre do Ricardo Tá lá pra te atender Com aquela presteza E com aquela cordialidade E eu quero falar também Da Castoraço Tudo em material para serralheria Você encontra na Castoraço Lambris Cantoneiras Vigaú Chapas galvanizadas Tubos Telhas Brocas Ferramentas Produtos de alta qualidade Senador Tantas 440 Bairro Tubalina E eu quero falar também Da comercial elétrica Ideal Material elétrico Industrial Residencial E padrão Semig Empresa especializada Em projetos elétricos Com os melhores Preços de Uberlândia Rua Oscar Gomes Moreira 957 Bairro Tubalina Telefone é fácil 3210 5102 Tá lá o Cleiber O Caetano O Zé Humberto Pra te atender A qualquer hora do dia Ai, compara Compara, mas que dupla Boa afinada, hein, Rafael? Dupla boa demais E o povo que tá em casa Quer ouvir essa dupla maravilhosa Que lançou essa moda Em primeira mão Aqui no programa Coração Sertanejo Direto da Fazenda Retiro Velho Hoje aqui Na casa do Compadre Amilcar É, o Compadre Amilcar Até aqui vigiando Pra ver se o Trento Tá saindo direitinho E fazendo aquele boaião Apaixonado Enquanto você tá aí Assistindo o programa O Compadre Amilcar Tá lá no fogão de lenha Né, você tá podendo Acompanhar aí pelas imagens Tá lá fazendo aquela Feijoada de primeira qualidade Que na imagem virtual Você vai saborear aí Da sua casa Tá saindo até fumaça Viu, Cubadre? Tá, dá bom demais É isso aí Ô, Cubadre Cardão Bom dia O pessoal da TV Eventos Tá aí, ó Curtindo nós O abraço do coração sertanejo E você que quer assistir o programa Duas vezes Três vezes Quatro vezes É, sobe a TV Eventos TV Eventos E também lá no www Programacoracãosertanejo.com.br E a TV Eventos vai vincular o programa Sertão e Festa também A partir da semana que vem É isso aí Nós estamos fazendo um rebuliço Com a música sertanejo Tá doido, hein Na região inteira No Brasil inteiro No mundo inteiro, né, Cubadre? É verdade Vamos ouvir mais moda? Vamos ver os minhas cantar Que tá muito bonito Aê, beleza Tá aí com vocês, ó Ó o CD deles, ó